Música A cidade mais desenvolvida do Brasil e sexta cidade em índice de desenvolvimento humano do Brasil Superando aí todas as capitais, exceto a capital familiar E a questão de avanços das cidades, a questão da prosperidade, da infraestrutura Temos aí um prefeito jovem, o Alexandre Pagosa, de 40 anos É uma questão de sobrevivência, portanto poderíamos sair porque não tínhamos recursos Os meus avós e os meus filhos e os meus bisavós tiveram de sair porque não havia recursos E sair de uma forma, não muito bem preparada, mas não havia a tal hipótese de sobrevivência Aconteceu o 25 de abril, felizmente para o nosso país, e a parte disso depois tivemos a integração na União Europeia E a integração na União Europeia, para nós, Portugal e para nós, região da Romadeira Foi de uma importância fundamental Passar de uma região sem inseguridade, sem votos, sem escolas, para uma região Que em termos de índice económico está enquadrada naquelas mais envolvidas da União Europeia E isso, obviamente, estamos a falar, não estamos a falar de 3, 4 séculos, estamos a falar de 30, 40 anos Obviamente que os recursos financeiros que temos acessos, por via da União Europeia E também por via do Estatuto que temos na União Europeia, os donos de uma maneira muito importante Obrigado, Sr. Presidente Obrigado, Sr. Presidente